Fala aí meus amigos investidores da Polygon Matic, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira, tá? Pra vocês eu vou abrir o vídeo pedindo paz e amor nesse vídeo pessoal, essa é apenas minha opinião, tá? Não quer dizer que eu tô desejando que a Polygon caia, muito menos que dê errado os investimentos de vocês. Pelo contrário, eu torço por vocês, tá? Só que a minha opinião é de baseada no preço, tá? A Polygon tá com 4.4 bilhões de market cap no momento desse vídeo, 310 milhões de volume nas últimas 24 horas, preço 43 centavos, uma queda de 2.29, só hoje, 2.33 agora. O volume caiu 24%, tá? Quando você olha pra Polygon Matic na sua alta histórica a 2.92, ela precisaria subir 564% pra chegar a essa alta histórica. Nos últimos 200 dias ela tá caindo 48% e no último ano ela tá aí em queda de 20%. Veja que perto das Mimicons, dos outros projetos, ela tá muito distante de uma alta até mesmo de entregar lucros aos investidores. Por isso que eu tô falando, pode haver criptomoedas que não vão se destacar na auto-season, vão subir muito pouco e não faça sentido ter na tua carteira. Polygon é um grande projeto? Sim. Vai ter algumas pessoas que vão comentar, ah, a Polygon morreu, não sobe, não acontece nada. A chamada de Murtique, vai ter outras pessoas que vão dizer, a Polygon é um excelente projeto. Cara, quando você entra na plataforma dele, tem mais de 50 mil contratos inteligentes rodando. Tem muita coisa acontecendo, atualizações e outras coisas, só que alguns projetos deles estão atrasados também e eles não entregaram outras coisas. E aí a galera cai matando e o mercado tem esse sentimento. Investidor é igual criança. Se você prometer alguma coisa, você tem que entregar, senão ela vai ficar perturbando o teu juízo até você entregar ou ela vê que não vai dar certo e ela desiste. Então, essa é a realidade da Polygon. Quando você vai buscar ela aqui na Binance, e aí você tem que reparar tudo isso, você vai ver que o preço tá andando de forma lateral. Eu gosto muito da Polygon Matic, tá? Não fez sentido colocar ela na minha carteira pra esse ciclo de alta, em nenhum ponto que eu achei assim, nossa, a Polygon Matic vai bater mil por cento se explodir na alta. Olha o gráfico da Polygon Matic numa hora, que queda aí violenta. Deixa eu colocar no semanal pra gente ter um parâmetro muito melhor do que isso, tá? Do que uma hora. O problema é que a Polygon, apesar de que perdeu um triângulo simétrico pra baixo, que tava aqui nessa região, ela veio aqui e ainda já testou regiões de fundo como esses... Deixa eu puxar aqui, tá atrapalhando. Como esses R$0,33, tá, pessoal? Que é um fundo muito importante. É um fundo que brigou em 2022 e foi um fundo de 2021 antes de uma grande alta. Se tudo der certo, ela vai ter uma grande alta. Só que essa grande alta pode parar nesse topo dela da alt-season. Então, assim, às vezes não faz sentido ter uma criptomoeda na carteira que vai subir apenas 500%, tá? Ah, tu vai ter criptomoeda que vai subir 5 mil, 2 mil, 3 mil e... E aí? Pra fazer 1.000% na Polygon, por exemplo, ela precisaria romper sua máxima histórica e subir um 50%, quase. Pra chegar aos 4 dólares e 40, pra quem tá comprando esse fundo, seria interessante pra quem comprou abaixo dos 10 centavos aí, é muito interessante. Mas, aqui nessa região, tá complexo, pessoal, muito complexo, na verdade, tá? Ela tá perdendo toda essa pegada de alta que ela tem e tá em direção ao suporte. Quando você olha o gráfico diário e o Bitcoin hoje tá recuperando e você vê as criptomoedas se recuperando também, você olha pra Polygon Matic, ela tem uma continuidade de pivô de alta. E quando você traça uma linha de tendência de alta, uma trendline aqui, você vê que ela tá perdendo já a pegada de alta, diferente de outras criptomoedas. Não é que eu não gosto da Polygon, não é que eu quero que ela caia, é porque o gráfico dela mostra que ela cai. Aqui a gente tem uma matrix extremamente vendedora, que é o jogo de médias, na posição vendedora. E você tem MACD virando pra baixo, ficando negativo, diferente das outras criptomoedas. Estocático e RSI virando pra baixo. E você tem aí outros parâmetros que estão mais difíceis, como queda do volume, o volume mais negativo da criptomoeda. O Vortex vindo pra cruzar pra baixo, quando você puxa aí outros indicadores, como nuvem de shimoku, o preço trabalha abaixo da nuvem de shimoku e trabalha no âmbito negativo. Você tem uma banda de Bollinger que foi retestada pra cima e agora perdeu média e pode ser retestada pra baixo. Então, fica muito difícil de se operar, tá pessoal? Se caso houver uma reversão da Polygon e ela vier acima dos 50 centavos, aí sim pode ser que ela venha pra rampa e topo e reverte o semanal total pra alta. Mas por enquanto tá difícil aqui a situação da Polygon matica. Eu sou Raul Mara Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra todos vocês, até a próxima e foi.